Então, Kitana, Liu Kang? Jade, ele é só um amigo. Eu vejo como olha pra ele. Seu clã é só para seres terrenos? Só eles se mostraram dignos, Jade. Até hoje, escolha. Somos aliadas agora, Sonya. Talvez depois dessa luta, sim. Raiden disse que você era teimosa. Confia na tecnologia. E por que não sub-zero? Primeiro, prove o seu valor. Tive de seguir as ordens de Shao Kahn. Então, por que se alistou? Shao Kahn não alista. Ele te conf-... Não sou a corrompida que conhece. Ainda assim, luta como ela. A técnica dela passa longe da minha. Seu apoio é muito bem-vindo, Jackson Briggs. Não espere lealdade cega. Espero apenas vigilância. Para com essa coisa de durão. Vou te espancar até aparecer os ossos. Esoterra não poderia ter um Kamen. Espero me mostrar digna da sua fé. E eu a ajudarei se você precisar, Kitana. Escolhe rápido. Sônia com sua filhinha. Que merda você fez afinal, Coringa? Essa piada é de matar. Tchau, tchau.